Porque eu na minha prática de Jiu Jitsu assim, eu sempre vi e sempre consegui entender que os momentos que eu estou extremamente feliz, os momentos que eu estou de bem com a minha família, de bem com os meus amigos, de bem com todos os lados da minha vida, seja até financeiro, na verdade a vida de atleta é um pouco difícil né, eu sempre estou extremamente feliz e eu consigo treinar extremamente bem. Momento que bate alguma badzinha ou acontece algum problema que a gente não queria, alguma situação que a gente não se sente bem, é natural o corpo se fechar e gastar um pouco de energia, tu perder um pouco de luz e começar a cair, e aí bate e não gosta de treinar porque tipo, tu não está com o sol dentro de ti, tipo, eu estou me sentindo bem sabe, eu vou fazer o que eu quero, eu vou conseguir, e o Jiu Jitsu é muito isso, o Jiu Jitsu é muito, tu está feliz, é muito tu praticar, é muito tu se sentir bem, tu conseguir trocar uma reciprocidade com as pessoas que estão do teu lado. Jiu Jitsu é uma ótima sal perfeita velho, eu acho que, eu falei até, eu falei para os guris, os guris brincaram, pô, se tu não achasse legal, eu falei, pô, o Jiu Jitsu é muito irado mesmo, aí os guris, pô se tu não achasse fosse irado né, quem achar. Tipo, eu acho irado não por mim que sou atleta, eu acho irado por pessoas que são praticantes, por pessoas que são pais de famílias, por pessoas que trabalham por dez horas, às oito da manhã, às seis da tarde, chegam às sete da noite numa academia para praticar, e se sentem bem, acham aquilo uma via de escape, acham aquilo um momento de trocar aquela energia black do dia, assim, porra, estressado, pegar trânsito, vem para cá, pô, entra na porta, já começa a ver o colega de treino, já começa a rir, já começa a se sentir bem, eu acho que o Jiu Jitsu é essa evolução, porque na verdade, pô, 95% das pessoas que treinam Jiu Jitsu são praticantes, por que que a gente tem que achar que o Jiu Jitsu é para competidor? O Jiu Jitsu é para praticante, o competidor é uma forma onde as pessoas buscaram de viver a vida, de ir um pouco além, em outros lados né, mas eu acho que esse lado legal de a gente evoluir como pessoa, esse lado de buscar essa felicidade, esse lado de ser um faixa branca eterno, sempre buscar ser o melhor possível, sempre buscar a experiência nova, todos os dias, acho que mês em mês a gente vai passando, pô, tu não é a faixa marrom, vou ganhar minha perda em seguida, não tem, tipo, não tem mais o que fazer a Ana Marrom, entende? Então, eu me ensino na faixa branca hoje em dia, tipo, eu vou treinando Jiu Jitsu, eu boto a faixa branca no Jiu Jiu Jitsu e estou extremamente feliz, faço um golpe de Jiu Jitsu no treino de Jiu Jitsu, eu mando mensagem para o Moacir, que é o professor de Jiu Jitsu, e falo, meu, pô, você tem um oticom no cara, você tem um bull, você tem um bar, eu falo qualquer coisa, sabe? Porque eu acho que esse lado faixa branca da gente é o que nos faz evoluir, porque quando a gente começa a aprender um pouco mais, a gente já começa a ficar um pouco mais posudo, um pouco mais, pô, né? Eu sei, não, não gosto de fazer assim, aprendi assado, então, pô, esse lado faixa branca é o lado legal, a gente tem que sempre absorver o lado faixa branca, na felicidade, trabalhando muito, então, sempre na humildade, trabalhar o máximo possível, sempre ser uma faixa branca, em todos os aspectos. Fala galera, muito obrigado por assistir mais esse vídeo aí, e se você chegou até o final desse vídeo, com certeza você está buscando se motivar diariamente para conquistar seus objetivos. Clica aí para onde está apontando essa setinha vermelha, que todo o material motivacional nosso está aí. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar like. E se não for pedir demais, compartilhe nas suas redes sociais também com seus amigos de treino e com a sua galera. Osss! E aí